Então, essa lei dispõe sobre a política urbana do município e, na sua proposição, ela diz que é formulada para atender ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantia do bem-estar de seus habitantes. E já no artigo 9º, diz que a cidade, fala de humanização da cidade, a cidade tem que ser humanizada, deve compreender a adaptação do espaço urbano e uma condição aprazível para o convívio e o usufruto dos cidadãos, com qualidade de vida, aquele conceito que já veio do 225 da Constituição. E aí, diretamente, nós ouvimos já falar sobre a arborização, através de arborização urbana adequada, condições de mobilidade e acessibilidade urbana sustentável, espaços para o exercício de cidadania, conservando e preservando o meio ambiente. Então, um dispositivo legal, apenas, nós temos aqui uma série de palavras que se interligam, que se entrelaçam, trazendo uma proposição conceitual que pode ser realizada e deve ser realizada. E nós vamos ver como fazer isso. O próprio plano diretor já diz, já traz, mais ou menos, a indicação de como deve ser feito isso, através da legislação complementar a esse plano diretor. Então, ele traça as linhas gerais. Necessário é que se faça o quê? Que se, então, implemente, naquelas várias diretrizes traçadas, justamente o quê? A busca de uma forma de buscar todas essas diretrizes aqui acontecendo, mesmo que as leis sejam diferentes, uma articulada com a outra. No artigo 10, já fala, da cidade sustentável. Então, sustentabilidade é o desenvolvimento socialmente justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando garantir boa qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Mais uma vez, pensado ali no artigo 225 da Constituição. Os objetivos do plano diretor de Palmas, promover desenvolvimento sustentável do município, equilibrando e integrando as dimensões econômica, social e ambiental. Traz como temas prioritários ainda, promoção da humanização da cidade, observando os seguintes pontos utópicos. Uso adequado, preservação e conservação das áreas verdes, visando ao contato e uso fruto da população com as mesmas. Depois, implantação de um modelo de paisagismo sustentável. Implantação de um sistema viário, mais um, considerando vias exclusivas para ciclistas em interação com o sistema de áreas verdes, garantindo a devida iluminação e, mais uma vez ali, a arborização também. Outro item, criação de espaços de convívio com conforto ambiental, tem a ver com a arborização, facilidades e atrativos de esporte, lazer e cultura em contato com a natureza, para os diferentes grupos sociais, com atenção especial para crianças, jovens e adultos. No artigo 19, aí já começa a falar da legislação que deve ser implementada após a edição do plano diretor. Em alguns casos, ali, nós tínhamos a previsão de que essa legislação fosse feita em dois anos, acho que a grande maioria, dois anos. No artigo 19, fala da aprovação de lei específica de parcelamento do solo e, dentre vários outros temas ali tratados, especificamente, a implantação de, no mínimo, 50% de área permeável do terreno. Exigência de um projeto ambiental paisagístico visando sombreamento e integração da vegetação com o ambiente construído. Então, quando o município deve autorizar lá, ou aprovar o projeto, fala aqui, então, dessa exigência de que haja, necessariamente, esse projeto paisagístico e, importantíssimo, a questão da área permeável de 50% do terreno. Na sequência, artigo 26, zonas especiais de interesse ambiental do município. Também são vários. Eu pensei em alguns que têm a ver com o tema tratado. Área de preservação permanente, as APPs, as unidades de conservação, as áreas verdes públicas e particulares, com vegetação relevante ou florestada, as margens do lago e suas praias, e depois vêm as unidades de conservação municipais, criadas lá pelo artigo 29, com a previsão de que deveriam ser enquadradas em dois anos. Então, nós temos aí pelo menos 12 unidades de conservação previstas na lei. E aí, há uma questão jurídica também que precisa ser vista. Por quê? Hoje, nós temos um sistema nacional de unidades de conservação, onde a criação da unidade de conservação, além da lei, ela deve ser precedida de um estudo, de um levantamento, que contemple uma série de requisitos, inclusive, ouvindo a população ali residente. Então, é preciso, não é uma tarefa fácil fazer isso, principalmente em função dos maciços de cada uma dessas unidades aqui propostas. Então, precisaria, eu não sei como a Pauldez, aqueles que participaram da inclusão desse dispositivo pensaram, mas eu acho que é necessário um arranjo jurídico, ele é possível, de modo a dar vida, a tornar isso real, mas é possível. O que chama a atenção é justamente isso, né? Se buscou praticamente todos os cursos d'água que nós temos aqui em Palmas, e até o entorno do lago, além de um maciço na Serra do Lajeado, para buscar fazer o quê? Dar efetividade de proteção, além da área de preservação permanente, que esses cursos d'água possuem. A ideia, talvez, seja criar um grande corredor onde se interligue isso. A ideia, aliás, era essa, chegar, inclusive, no lago. Áreas verdes, no artigo 30, são zonas, diz o que são essas áreas verdes. Zonas especiais de interesse ambiental do município, por sua qualidade ambiental e social, as áreas verdes públicas e particulares, com vegetação relevante ou florestadas, incluindo aquelas resultantes do processo de parcelamento do solo, aquelas, então, também previstas nos loteamentos aprovados. Tem, ainda, áreas e locais de urbanização de interesse turístico, essa voltada à zona rural. Diz que, na área rural de Palmas, a margem do lago será objeto de estudo específico e microzoneamento para a criação de áreas e locais de interesse turístico, com usos múltiplos, no prazo máximo de dois anos, respeitada a vocação natural dos solos e vegetações naturais existentes, e a faixa mínima de 100 metros para a PP, considerando os objetivos e diretrizes da política de turismo constantes nessa lei. Bem avançado também. O artigo 37 fala sobre planejamento ambiental, trazendo como diretrizes vários aspectos aqui, muito importantes. Integração da visão ambiental, social e econômica. No 2, a adoção de práticas sustentáveis no planejamento e manutenção do território municipal. A criação do sistema municipal de áreas verdes. A implementação do sistema municipal de unidades de conservação. A criação de novas unidades de conservação. A criação de áreas de interesse turístico e ambiental. No 7, o fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, integrando-os aos demais conselhos. Oito, a ampliação dos índices de permeabilidade nas áreas urbanas. A instituição do zoneamento ambiental. Mais adiante, Programa de Gestão e Manejo do Patrimônio Natural de Palmas. Então, diz mais um programa. O município criará o Programa de Gestão e Manejo do Patrimônio Natural de Palmas, integrando-o ao Plano de Paisagismo Sustentável. Com as seguintes finalidades. 1. Preservação, conservação e implantação e gestão das áreas verdes. 2. Proteção do ar, dos solos, dos recursos hídricos e da biodiversidade. 3. Redução e controle de queimadas, desmatamentos, poluição das águas, poluição sonora e poluição visual. Depois, no artigo 40, já diz. O município deverá implementar zoneamento ambiental de forma ecológica e econômica, ZE, conforme as diretrizes já da Lei nº 11, de 2001, artigo 17, no prazo máximo de dois anos. Mais uma vez o prazo aqui. Já tem bastante coisa, viu, gente? 41. Sistema Municipal de Unidade de Conservação. O município implementará o Sistema Municipal de Unidade de Conservação, o SMUC, realizando estudos em espaços territoriais que possuam necessidade de proteção por riscos ambientais relevantes ou qualidade e vocação para unidades de conservação municipal, incluindo os especialmente protegidos. No 42, já fala do Sistema Municipal de Áreas Verdes. Mais uma vez, remete a uma lei específica. Quer dizer, toda a lei tem que passar... O processo legislativo é um pouquinho complicado, às vezes. Tem que ver de quem é a iniciativa, se é do prefeito, se pode ser do vereador. Também é sempre possível a iniciativa popular, uma opção, dependendo da mobilização que se faça. Mas tem sempre a discussão, o processo legislativo, a palavra da Câmara, Câmara Municipal, e no final, a sanção ou o veto do prefeito. É um processo político, tem que ser trabalhado. Que é facilitado quando há um grande interesse da comunidade, da sociedade, nessa discussão desde o início. Então, esse Sistema Municipal de Áreas Verdes, ele deve facilitar, deve ser voltado a facilitar a gestão, o controle e o manejo dessas áreas, estabelecendo normas de uso e ocupação do solo, com vistas a preservar e conservar. E aí, ele amplia aqui, esse sistema deve contemplar, não só aquelas áreas verdes dos loteamentos, ou outras específicas criadas, mas ele coloca, realmente, como um sistema, aquilo que deve ser integrado. Áreas de preservação permanente, públicas e particulares, e a gente deve entender que estejam em áreas de domínio público ou em áreas de domínio particular, não deixam de ser preservação permanente. Áreas verdes componentes do sistema viário, incluindo a arborização das vias públicas. Áreas verdes provenientes do parcelamento do solo, inclusive praças e jardins. Áreas de reserva legal, reflorestamento e florestamento. Áreas com vegetação expressiva em imóveis particulares. Áreas, árvores imunes ao corte, que podem ser declaradas pelo poder público, dentro de vários aspectos. Ainda no sistema municipal de áreas verdes, a indicação do plano diretor de Palmas é que as áreas sejam delimitadas pelas prefeituras ou indicadas e averbadas nas plantas e memoriais descritivos de loteamento e glebas, destinando-se à implantação ou preservação de arborização, a jardinamento, lazer e recreação, visando assegurar boas condições ambientais e paisagísticas para a cidade e o contato da população com a natureza. Parágrafo 1º diz que devem ser definidas no plano diretor e na lei de parcelamento do solo como áreas verdes, aquelas áreas que assim forem definidas, não poderão, em qualquer hipótese, ter sua destinação, fim e objetivos originalmente estabelecidos, alterados. Nas áreas verdes descritas, lá no artigo 43, na cabeça do artigo, será permitida a implantação de imobiliário e equipamentos comunitários para esporte, lazer, recreação e equipamentos necessários à sua segurança, com coeficientes de aproveitamento e taxas de ocupação que considerem seus atributos e vulnerabilidades físicas e bióticas, e não descaracterizem sua finalidade ambiental e paisagística. Então, o dispositivo do plano diretor, ele traça realmente, de uma forma assim, até esmiúça bem, é o que deve conter esse sistema e como ele deve ser implementado, o que deve ser trabalhado nessa lei que traça, que em cima dessas diretrizes vai ali regular esse sistema municipal de áreas verdes. Ainda, complementando, a aprovação de imobiliário e equipamentos comunitários para esporte, lazer e recreação em áreas verdes deverá ser feito caso a caso pelos conselhos municipais de desenvolvimento urbano, meio ambiente e aqueles relacionados com o equipamento em questão, e submetido à audiência pública, assim, então, participação popular, com garantia mínima, né, de... Ah, faltou alguma coisa aqui, gente, vocês vão me desculpar. Deve ser alguns incisos que eu cortei. O parafundo, na aprovação do projeto arquitetônico, será exigido projeto ambiental paisagístico visando ao sombreamento e integração da vegetação com o ambiente construído. Também está previsto ali nesse parágrafo único. 44 ainda sobre o sistema municipal de áreas verdes. O município deve estabelecer um plano de paisagismo sustentável. É, eu acho que nós chegamos aqui ao ápice da apresentação em relação às discussões que devem ser trabalhadas aqui nesse congresso. Então, o plano diretor de Palma já prevê, então, a elaboração de um plano de paisagismo sustentável, priorizando a sua implantação nas áreas mais adensadas e de interesse turístico do município. E traz as suas diretrizes. É, sombreamento abundante de vias públicas, estacionamentos, praças, espaços de convívio e edificações públicas. 2. Valorização da flora nativa do cerrado local. 3. Máximo aproveitamento e proteção das massas vegetais existentes. 3. Integração com as demais políticas setoriais. 4. Adoção de procedimentos baseados em pesquisas, tecnologias e práticas existentes sobre recuperação, preservação e conservação ambiental. 4. Acho que a lei que vai estabelecer esse plano de paisagismo sustentável, ou a elaboração, melhor dizendo, desse plano, ela já tem aqui praticamente todos os seus elementos definidos. E eu não me lembrava disso. A gente trabalha com lei em cima de lei e muitas vezes aparece um problema mais recente. Você vai trabalhar sempre em cima daquilo que está mais em cima da sua mesa, né? Mas é fantástico. É muito bem colocado, muito bem previsto de se buscar essa implementação. Acho que é praticamente tudo o que se pretende. A necessidade. Nós vivemos num local com um clima extremamente desgastante. Nos noticiários, o pessoal me liga de fora de outros estados para dizer, opa, hoje aí a coisa está pegando fogo. E realmente a gente sabe disso, né? Todo mundo passa por isso. E o que eu achei interessante, que eu tenho duas transparências aqui, que eu até já tinha falado, acho que para o secretário Aversino, peguei no plano de arborização de Guarulhos, São Paulo. Eles fizeram, através de geotecnologia, um mapa do termal da cidade, do território da cidade. E na sequência aparece uma outra figura, que é justamente as intervenções, né? Aquilo que se pretende para minimizar o efeito da temperatura em determinadas áreas com ações de arborização e paisagismo. Por fim, gente, acho que já está chegando ao final. Infraestrutura urbana, também um pouco a ver com o que a gente está falando aqui. Contempla os seguintes itens. Saneamento ambiental, pavimentação, iluminação pública, calçada, ciclovia, arborização e sombriadora. Mais uma vez, o dispositivo coloca a infraestrutura também dentro de uma série de temas que estão totalmente interrogados. Quando se busca a arborização da cidade, você tem que levar em conta as questões relacionadas ao saneamento ambiental, a interferência ou, muitas vezes, o conflito que há com a pavimentação, com a iluminação pública, que é, acho que, um dos principais problemas das cidades em relação à arborização, é a indivíduos em locais onde não... plantados onde não deveriam estar plantados, que depois passam a ser um problema. E a gente sabe bem disso. Muitas vezes, aquela pessoa que plantou uma árvore na sua calçada, embora embaixo da rede elétrica, acaba, se o plantio foi dela mesma, ela desenvolve uma relação afetiva com aquela árvore, cuida dela, e chega um determinado momento que ela passa a ser um problema, inclusive, de segurança. É preciso saber como resolver isso. E talvez esse plano possa trazer a... pensar uma forma da substituição dessas espécies, ou a forma correta da poda também. Acredito que não há uma integração entre as concessionárias, tanto de água, esgoto, quanto de iluminação pública e as de telefonia, em relação a essa questão da arborização nas calçadas. O que a gente vê... O Ramiz fala muito disso, não é uma poda, é mutilação que a gente vê, na maioria das vezes. Depois, no artigo 60, no tópico que trata da mobilidade urbana, coloca como diretriz mínima para a política de mobilidade urbana a implantação de ciclovias e passeios interligados ao sistema municipal de áreas verdes. Mais uma vez, aquela integração. No sistema viado, do mesmo modo, que é o suporte físico de circulação de pedestres, bicicletas, veículos, destinados ao transporte individual coletivo das pessoas, aos animais, mercadorias, deve ser composto... Lá tem um item que é a Via Verde. Também, sobre o aspecto cultural, o plano diretor não se esqueceu de considerar alguns bens públicos, municipais, que têm características, relação óbvia com a arborização. Colocou como componente do patrimônio cultural o conjunto de bens existentes no município de Palmas de domínio público ou privado, cuja proteção ou preservação seja de interesse público, seja por sua vinculação histórica ou por seu valor cultural, urbano, arquitetônico, paisagístico, arqueológico, artístico, etnográfico, entre outros. E aí, na listagem, que é bem extensa, nós temos aí a Praça dos Giraçóis, a Praça Joaquim Maracaípe, Parque César Mar, Bosque dos Pioneiros, as praças urbanizadas, o sítio arqueológico da Serra do Lagiato. Então, depois dessa exposição árida, sempre que legislação é sempre muito árida, a gente não só expor, também como assistir. Mas eu pensei em uma série de palavras que estão totalmente relacionadas na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, no próprio plano diretor, como esse direito latente, esse ideal, aquilo que se busca e que se prevê de uma forma teórica, mas com o sentido de que é possível a sua implementação. É óbvio que aí nós vamos depender desse segundo elemento, que são os instrumentos e as diretrizes. Mas também não basta ter esses instrumentos e essas diretrizes, onde todos esses primeiros elementos estão contidos, se não houver a proação, a proatividade de planejar, de promover a regulação necessária, dentro dos critérios que a Constituição e a própria legislação federal e municipal estabelecem, e aquilo que vai dar efetividade, que é a implantação disso. É óbvio, gente, que fazer a implementação de todos esses elementos, usando aqui a Constituição, o Estatuto da Cidade, o plano diretor municipal, o município com a sua competência, o estudo de impacto e vizinhança, a implantação dessa política urbana, e todos esses demais elementos, não se faz sem recursos, não se faz esse planejamento de implementação, de aplicação efetiva desse recurso para realizar, se não tiver também o planejamento do ponto de vista orçamentário, se prevê isso na legislação. Estava conversando com o Ramiz há pouco, muitas vezes o fato de ter um determinado recurso previsto no orçamento, na lei orçamentária, com uma determinada rubrica, impede que esse recurso seja remanejado para outra. Por isso a importância da participação da população nessas discussões dos orçamentos, de fazer com que aquilo que está previsto de uma forma ideal possa se tornar concreto, através de discussão. E como se faz isso? Olha, nós vivemos aqui num regime democrático, vai ver se vence pelo voto, tanto na audiência pública, as indicações, quanto depois a possibilidade de modificar isso, mesmo que a proposta seja uma proposta popular de lei. Vai passar pelo processo legislativo da Câmara Municipal, vai se ter as intensas discussões, vai se perguntar, Ah, de onde nós vamos tirar o dinheiro para isso? Tem dinheiro, não tem dinheiro, quanto tem de dinheiro, dá para fazer o quê? Essas são palavras-chave. Por quê? Embora nós temos o ideal, nós temos a realidade também que determina como fazer. Muitas vezes, um recurso que está sendo extremamente, de uma forma muito poupuda, prevista para a publicidade, nessa fase de discussão de orçamento, pode perfeitamente ser diminuída ou melhor direcionada para que se prevejam recursos para a implantação e implementação de outras políticas. Então, é um jogo de palavras aqui que diz o seguinte, não há conquista também sem luta, sem a busca de dar efetividade a isso. Tudo é suado. Eu preparei mais adiante a questão dos avanços necessários. Então, depois dessa extensa exposição relacionada a esses elementos que a gente pensou da legislação federal, da Constituição, do próprio plano diretor, o que a gente vê? Já focando para o plano diretor de Palmas, ele contempla mais que suficientemente elementos trazidos lá, o previsto pela Constituição, no que se refere aos princípios, objetivos, diretrizes para o ordenamento urbano, que esteja sintonizado com a proteção ambiental, ou com os benefícios que advêm dessa preocupação com o meio ambiente na implementação das políticas públicas. O que se precisa como avanço, na realidade, é uma efetiva implementação dessas disposições que estão no plano diretor, no que se refere a essas exposições, eu entendo que são avançadas, estão relacionadas não só ao ordenamento urbano, como à sustentabilidade ambiental também. Eu acho que, para dar concretude, é preciso, como eu disse, a ação. Como fazer essa ação, essa discussão toda, em termos de tornar concreto, através de lei, que é o instrumento utilizado na democracia, para poder se garantir. Você tem o plano diretor como linhas gerais, encaminhamentos gerais, mas é preciso da efetividade de fazer com que tudo aquilo que está previsto ali possa ser implementado dentro do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, e, mais importante, da lei orçamentária. Se não tudo, mas, pelo menos, aos poucos, aquilo que é possível de se tornar concreto. Eu tinha trazido alguma coisa relacionada aos serviços ambientais, mas eu vou deixar aí para os... Tem bastante gente para falar sobre isso, né? sobre os valores associados. Eu vou me ater aqui, para finalizar, a figura que eu achei interessante no plano de urbanização de Guarulhos, em São Paulo, que foi justamente um trabalho que fizeram de referenciamento do mapa termal, né? Onde se traz aí os pontos mais críticos é lá em Guarulhos relacionados, então, ao aspecto térmico. E, depois, um trabalho que foi feito, justamente já pensando, né, de como integrar isso aí e melhorar o que é possível de intervenção para poder trabalhar. O manual que está na internet, ele não traz maiores detalhes, né? Mas a gente pode concluir aí que há uma previsão de intervenções aí que possam minimizar essa questão. Eu achei bem interessante. E, só para fechar, né, trazer aquela posição dos tribunais sobre o tema, que é uma decisão, aliás, foi julgada em 2010, mas publicada apenas em 2012. É uma emenda de um recurso especial do STJ, que é a última etapa, né, de quando se discute alguma coisa relacionada à lei federal, alguma divergência. Você, depois de entrar com a ação no fórum, vai para o Tribunal de Justiça, pode se recorrer até chegar no STJ, e lá sai o resultado final. E, muito oportuno, há o trabalho do ministro Herman Benjamin, que é da área ambiental, né, ele trabalhou muito com o direito consumidor, mas bastante com a implementação do direito ambiental brasileiro, como procurador de justiça do Estado de São Paulo, depois ficou em Brasília, fazendo uma assessoria relacionada a essa questão ambiental, foi, participou como conselheiro do CONAMA, depois foi a ministra do STJ. E, raramente, ele tem condições de fazer um voto como esse, porque os processos que são distribuídos para ele chega muito pouco tema relacionado ao meio ambiente. Mas, esse é bem interessante, né, então, de uma ação civil pública que traçava, falava sobre praças, jardins e parques públicos. Então, a decisão trata de direito à cidade sustentável, cito o artigo 2º, incisos 1 e 4, do Estatuto da Cidade. E aí, ele fala, né, na decisão, isso já é o resumo da decisão, praças, jardins, parques e boulevards públicos urbanos constituem uma das mais expressivas manifestações do processo civilizatório, porquanto encarnam o ideal de qualidade de vida da cidade, realidade físico-cultural refinada, no decorrer de longo processo histórico, em que a urbe se viu transformada, de amontoado o caótico de pessoas e construções toscas, adensadas, em ambiente de convivência que se pretende banhado pelo saudável, belo e aprazível. E aí, segue, tais espaços públicos são modernamente objeto de disciplina pelo planejamento urbano, nos termos do artigo 2º, 4, da lei 10.257, o Estatuto da Cidade, e concorre, entre seus vários benefícios supra-individuais e intangíveis, para dissolver ou amenizar diferenças que separam os seres humanos na esteira da generosa acessibilidade que lhes é própria. Por isso mesmo, fortalecem o sentimento de comunidade, mitigam o egoísmo e o exclusivismo do domínio privado e viabilizam nobres aspirações democráticas de paridade e igualdade, já que neles convivem os multifacetários matizes da população. É assim, então, aberto a todos e compartilhado por todos, mesmo os indesejáveis, sem discriminação de classe, raça, gênero, credo ou moda. Em vez de resíduo, mancha ou zona morta, pulsões vazios e inúteis, verdadeiras pedras no caminho da plena e absoluta explorabilidade imobiliária, a estorvarem aquilo que seria o destino inevitável do adensamento, os espaços públicos urbanos cumprem, muito ao contrário, relevantes funções de caráter social, recreação cultural e esportiva, político, palco de manifestações e protestos populares, estético, embelezamento da paisagem artificial e natural, sanitário, ilhas de tranquilidade, de simples contemplação, ou de escape, e dar o azar de multidões de gente e veículos. E, por fim, ecológico, refúgio para a biodiversidade local. Daí o dever não discricionário do administrador de instituí-los e conservá-los adequadamente, como elementos indispensáveis ao direito à cidade sustentável, que envolve simultaneamente os interesses das gerações presentes e futuras, consoante prevê o estatuto da cidade. Acabou aqui? Eu vou só fazer um comentário. Esse julgamento, ele vem em cima de uma alteração prevista em uma área destinada, desde o loteamento, para ser uma área pública, uma área verde, uma praça. Então, ele fez toda essa construção, especialmente porque, antes, se tinha algumas decisões de tribunais, reconhecendo isso. Principalmente do Estado de São Paulo. Mas por que do Estado de São Paulo? Porque lá, a Constituição trazia de forma expressa a impossibilidade da mudança, da destinação original dessa área de esloteamento. Essa decisão, ela inaugura uma ampliação, em cima desses princípios, a partir do Estatuto da Cidade, desse direito da sociedade de não ver uma área prevista para trazer esse benefício ambiental a toda a comunidade, dela não ter a sua destinação alterada. Então, assim como haviam decisões, principalmente em São Paulo, que impediam, mas lá, todas as decisões baseadas na Constituição, em outros locais, levava-se a decisão para dizer que era possível a mudança dessa área, que, inclusive, era discricionário ou que poderia ser alterada por lei. Então, a gente tem aí, desde 2012, mais esse elemento, um elemento mais fundamental de uma aplicação mais ampla desse direito. e assim eu encerro, agradeço a atenção de todos e vou ficar aí à disposição do Ramiz, acho que para um diálogo que vai ser feito. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos